Oi, amores! Boa tarde. Olha, amores, as francas não estão lindas. Amigos, eu tô encantada com as 11 horas. Tem um barulho de moto ali. Eu tô encantada com as 11 horas, amigos. Olha, vê que já é tarde e nem tanto sol deu aqui. As danadinhas já tá com flor. Ainda tá com flor. Olha as brancas, olha. Agora que elas tão fechando, vê. Já é bem tarde. Agora que elas tão fechando. Já é quase 6 horas. Olha, amigos, agora que elas tão fechando. Não vejo a hora. Eu lembro que ano passado eu chegava aqui e tava todas florida. Coisa mais linda, amigos. Agora que elas tão fechando, viu. Olha a de Pladênia, que espetáculo, amigos. Só trazendo alegria. Isso que eu falo. Quem planta flor, quem planta amor. Quem planta flor, colhe amor. Olha, amigos. Um dia eu vou ter essa minha casa toda arrumadinha, com os meus vasos de planta pendurado. Um dia eu chego lá, amigos. Maravilha. Olha. Graçinha, amigos. Zinca branca. Olha essa maravilha aqui, amigos. É no mesmo pé, amigos. Olha. No mesmo pé que eu vou mostrar pra vocês. Deu pra ver, não deu, amigos? Olha. No mesmo pé. A vermelha e a amarela. Linda, né, amigos? Amigos, que Deus abençoe a tarde de vocês, tá bom? Fica com Deus. Amigos, que Deus abençoe a tarde de vocês. Tchau.